Olá, meu nome é Vina, prazer em te conhecer Que bom te ver, fazia tempo que eu queria te encontrar Eu e você, por tantas vezes já cruzamos nosso olhar Uma mulher assim tão decidida me cheira a perigo Só não me olhe nos olhos, pois desejo sua boca Se eu te roubar um beijo, não brigue comigo Vamos curtir a noite lá no meu camarote Nossa, esse decote tá mexendo comigo Então faz essa cara de safado machão Eu me entrego de corpo, alma e coração Vem me provocar outra vez E eu assumo esse jogo Sua proposta indecente Se eu der ok, vai em frente É uma miragem Já posso até imaginar sua nudez Amor, relaxe Você vai ter a sua hora e a sua vez Eu sou do tipo que sei provocar Sussurrando no ouvido Vou deslizar no seu corpo Só usando minha boca Te pegar do meu jeito Não, não brinque comigo Quero mais que uma noite Quero que me provoque Quero que me enlouqueça E que dance comigo Vou te dar um aviso Sou rei da sedução Vou te deixar maluca, louca, louca de tesão Não vai dizer que eu não te avisei O quê? Você tá mexendo com fogo Minha proposta indecente Não vou sair da sua mente Sinta, sinta esse cheiro de amor no ar Essa vontade Esse desejo de amar Sinta, toque meu corpo cada vez mais junto ao teu Nesse jogo de sedução Eu e você, você e eu Nós dois juntinhos Dançando bachata E aí depois você e eu Terminamos lá em casa Eu e você, você e eu Nós dois juntinhos Dançando bachata Dançando bachata E aí depois você e eu Eu e você Terminamos lá em casa Eu e você, você e eu Nós dois juntinhos Dançando bachata E aí depois você e eu Eu e você Terminamos lá em casa Terminamos lá em casa Eu e você, você e eu Eu e você Dançando bachata E aí depois você e eu Eu e você Terminamos lá em casa Terminamos lá em casa